É, a gente estava falando com o Castanhari aqui sobre pegar o DNA e colocar no ser humano, né? Não, era manipulação de molécula com a proteína. Se pega, tipo, um tardígrado e mistura. Porque um é um bicho que tem poder, vamos supor. É manipulação das moléculas do DNA. É isso. E aí os caras estavam vendo de poder, por exemplo, peguei a visão da águia, entendeu? Manipulei com... Fazer um, tipo, um ser perfeito, assim, né? Pegando a melhor característica de cada um, né? Acho que é creepy, crispy? Crisp. Crisp. Crisp, é a manipulação de DNA, isso mesmo. O cara pega o DNA do tardígrado e joga em misto. Isso vai ser possível um dia? Cara, já tem lugar lá, o pessoal faz, né? Tem os caras que manipulam o DNA já. É, foi, o Castanhari falou que foi comprovado. É, ele falou que vai ser simples, inclusive, de fazer em casa. Não é um negócio que vai ser tão difícil. Então, os caras estão trabalhando pra isso, pra que no futuro você possa... Aí é aquele negócio, não. Porque aí, qual que é? Isso aí nós estamos falando de uma aplicação muito extrema, né? Mas a aplicação qual que é? Você, vamos supor, sua mulher tá grávida, identifica que seu filho vai ter algum problema. Então você consegue, antes dele nascer, interferir ali, pra que ele não tenha aquele problema, entendeu? Então você vai lá e muda a parte do... Porque você faz o mapeamento do DNA, então você sabe aonde que ele tá com o problema. Então você vai lá e tira aquele pedacinho e coloca um pedacinho bom, e aí ele nasce sem problema. Mas isso aí só pode ser feito previamente ou também vai poder fazer depois? Pode fazer depois também, é. Depois também. Caramba, daí já... Aí depende do que... Abre muitas portas, né? Você vai alterando, você pode ir alterando o ser humano, pode ir misturando. Ou, voltando aí no parque dos dinossauros, é isso que os caras fazem, né? Eles pegam... Ah, a gente não tem o DNA completo do dinossauro, então a gente completa com o quê? Cobra, lagarto e vai colocando ali um monte de pedaços. Colocando os animais. Só que a combinação disso, às vezes, não é tão perfeita, né? Mas se a gente realmente conseguisse um traço do DNA do dinossauro, será que a gente conseguiria? Será que... Trabalhar o resto? Então, cara, tem essa dúvida aí, sabia? Tem o pessoal que discute muito isso. Será que a gente pegasse mesmo, a gente conseguiria ir trabalhando, só que você teria que completar. É. Fazer essa coisa... E aí pode ser que dê problema sério, né? Esse negócio do CRISP aí, cara, ele é muito discutido do ponto de vista ético. Ah, entendeu? É, eu já imaginei. Você vai sair manipulando, todo mundo vai manipulando. O negócio é religião, vai bater de frente, com certeza. Não, mas até aonde? Aí... E quando ficar benéfico? Porque na religião... Você tem que ter hoje religião que proíbe doação de sangue, receber sangue, receber órgão. O cara tem qualquer probleminha, morre... Benéfico vai ser, cara. Então, mais então... O problema não é... A parte benéfica tá ok. Desde sempre... Mas o problema é pegarem isso e começarem a detupar. Porque, cara, a gente vê isso que acontece, cara. Entendeu? Mas eu falo, tipo assim, desde sempre, a religião sempre bateu de frente. Mas quando a coisa se torna benéfica, eles manipulam e torna aquilo aceitável. Não, porque teve esse caminho que tornou isso, isso e aquilo. Chega uma hora que ficar benéfico pro mundo, que eles manipulam. Ah, não, mas isso aqui foi com base no... É isso que eu te falei. Que nem judeu, por exemplo, passou milhares de anos e você ainda não pode se atuar. E ponto. E é isso. O testemunho de Jeová não pode receber uma doação de órgão. E ponto. E é isso, e não muda. Mas é que aí entra o... Na parte da crença e da devoção. Aí é um negócio que a ciência não... Que a gente tava falando o negócio de ciência, né? Que é uma coisa que a ciência não tem. São dogmas que a gente fala. Entendeu? A ciência, ela não tem dogma. Até porque ela mesmo se corrige, né? Isso. Então, por exemplo, eu fiz aqui a minha teoria e tal. Se você chegar daqui um mês e falar, cara, sua teoria aqui, ó, faltou isso e isso. Cara, beleza. Tá tranquilo. Entendeu? Eu não vou... Aliás, eu não tenho nem que aceitar. Porque a ciência, a gente tá observando o mundo. A natureza e tudo. Então, não é que uma coisa aqui que eu fiz, ela não tá completa. Você vem e complementa aquilo. É isso que diferencia um pouco dessa parte da religião. Porque a religião, ela não aceita. Aquilo ali é um dogma. Um dogma é uma coisa que vai ser daquele jeito pra sempre. Não tem como mudar, não tem como mexer. E nem tem como questionar. Você não pode nem questionar aquilo.